Transcrição e Legendas Pedro Negri Vai, vai Dani, vai Pedro Provavelmente não é que eu estarei, né? Vai Vai, Dani Bora, Dani Vai ser aqui o vento Já parou aqui Bora, Dani O toqueiro tá aguardando mais ali Bora, Dani Eu vou cair Vai Bora É, deu um videozinho pro canal Espero que esteja pegando bem Ficamos angular É de minuto e treze O toqueiro Vai Minha rampa É que ele vai rampar, cuidado Dani Cuidado aí Vai, Dani Vai, Dani Vai, Dani Que maneiro Vai, Dani Vai, Dani Vai, Pedrão Aí É de rampa Rapaz Mas dá pra pular Aí não dá pra pular não, velho É É, essa decisão não pode errar É mesmo Vai, Dani Depois que pula primeiro É Depois que morre na primeira vez eu posso Vai, vai pra pular Rampa lá pra nós filmar Cuidado Rampa lá pra nós filmar Só segura o meu celular Aham Aí galera Ó, depois ele vai seguir nós no YouTube Lá Lá O toqueiro vai rampar aqui, galera Vai rampar aqui pra nós ver Ele vai subir Tá manobrando ali, ó Caraca Caraca Agora ele vai rampar aqui todo mundo na expectativa aqui da rampa Olha, ele rampa faz assim, ó Vamos ver Dá o rampadão do cara aqui, ó Caraca Caraca Que maneiro Top demais, hein, galera Ele era muito de boa lá embaixo Faz um show a parte, hein, galera Top Eu acho que ele vai rampar de novo, hein Gostou da brincadeira Agora vai tirar a mão e o pé, falou Tirar a mão e o pé, hein Vai bater naquela Tirar os dois pés Hã? Ele falou que vai dar o superman agora Isso, caraca Vamos pegar aqui, ó Rampa De outro ângulo Obrigado Ó Outro ângulo aqui Tem ele, ó Caraca, hein Se cair, lascou, hein Eita Top, hein Show, meu irmão Pode botar no YouTube tua imagem lá? Pode, pô, eu tenho canal também Tem? Qual é o teu canal? PC17 Pô, Belimeu, caju furtado Aí, todo PC17, vai estar gravado aqui Eu também, bota a gente Bota a crua lá Ih, te guardando Então vamos que vamos Valeu, meu cara Agora nós vamos descer Obrigado aí, cara Pelo show Show a parte E vamos lá descer agora Agora é o iniciante Aqui só lá embaixo Aqui vai reto E aí tem uma partezinha Que tem uma curva fechadinha Aí só toma Viu que tem Tem umas três coisas assim E aí tem uma curva fechadinha Show Show Beleza Então vamos que vamos Galera, escreve no canal Do colega aí também, ó PC17 Vamos que vamos Valeu Caraca Que da hora, hein, velho Vai, Dani Aí, mas foi no lado mais difícil, cara Aqui, ó Sai aqui Arrampinho Boa E agora, pra que lado? Pra cá Só vamos esperar aí Pra eles não se perderem Vai, Dani Quer arrapar ali? Vai lá Lá na frente, lá no final da trilha É bem lindo, mãe Vai devagar Vai arrapar? Rapaz O garrapatão ali Pois é Vamos rampar Vai rampar ali, Dani Vai rampar Vai lá, Dani Olha, Pietro Vamos gravar aqui, ó Vamos gravar aqui, ó Aqui desce ou vai arrapar? Não, vamos pra lá Olha os rampeiros aí Vai, vai Piloto aí Piloto a lanra aí Já rampou Você tirou as pernas e tudo Vai, Dani Aí, vem pra cá, ó Aí, vai, Daniel Segura, pio Segura, pio Vamos cair Vamos agarrar, hein Deixa eu tirar a morda aqui Até porque eu parei Isso não é formigado Eita Pera, 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 pera Vai, 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 vai Vai, 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 vai Oi Botar você lá no suporte de novo Foi show, Dani Boa, boa Bora Pô, tinha uma formiga Tinha uma formiga meio besteira aqui Parecia um carrapato Mas tava com as pernas muito grandes Ali, sai daí, Dani Sai daí, Dani Vai Oi Caralho Que da hora Segura no frente, Dani Não se bala não, velho Não, não, não Vai, 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 Dani Oi, Dani Que da hora, uai Caralho Estou muito perto do Dani Caralho Caralho Que da hora, maluco Vai, Dani Segura, Dani Segura, Dani Caralho 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 Eu vou ter uma dober Tito Vou passar por aqui Que eu não faço Eita, meu dedo Eu vou cair Se eu venho direto Eu vou passar aqui, assim, ó Rampava, rampava, rampava Dá pra rampar? Dá Não, só que a gente Ai, meu Deus Rapaz, que da hora Olha aí É cinquenta anos de experiência Cuidado lá, olha aí o decidão Caralho É, vê aí, qual que é a melhor Caralho Não consigo descer, assim Caralho, olha que da hora Olha isso É Ele, ó, até botar o tapete ali, ó Pra não machucar a pessoa É Deixa eu descer Eu vou, não vou, não tá, não Deixa eu descer Pode Eu não consigo, não Eu vou cair, mim Cair Galera, aqui, depois da queda Tá tudo bem Entre mortos e feridos Salvaram todos Vambora Só um pequeno corte na cabeça Hã? Só um pequeno corte na cabeça Mas o cabelo cobriu O cabelo cobriu Então vambora Só descer? Só descer Vambora Vai Bora, Dani Bora, Pio, Dão O idão ficou meitou Depois nós ajeitamos Ih, caraca O rampão Uhul Que rampada Legal, véi Aí, Dani Rampei legal, véi Pô, deu um solto ali Maneiro, cara É, maneirinho Pô A única rampa Que desde que eu ando É que eu nunca pulei Falei pra cá É É muito alta Muito alta? É, eu tinha um caso de cagaço Minha baixa era full Foi Ó, caí, caí Feio Rampou ali, pô? Rampei bonito Vai, Dani Vai Viu? Ai, ai Tinha água O que que é? Deu bom? Aham Não machucou não? Não, não Bateu cabeça? Aham Ralou só Nada, tudo de boa Oi Caraca, Dani Eu acho que eu não peguei, véi Pô, Dani Deu mole Chocou aí, véi Alonga Eu não ouvi Você pulou aqui? Eu fui, só que eu não vi que... Aí é Aqui é o seguinte Pra você voar aqui Você tem que vir pedalando Eu não sabia que aqui era É Você tem que voar lá Foi aqui que filmou os caras É Aqui os caras voam aqui Mas eles vêm correndo Pra pegar lá embaixo Aí, o freio Aí Você tem que levantar Você não levantou Você foi de frente É, não falei É igual quando a gente foi Ainda bem que tem outro lá É Caraca, Dani Tá tranquilo, Dani? Tá Só vê o raldinho da bicicleta Capotando Caiu Caraca Vê se a bicicleta tá inteira ainda Dá pra continuar Tá Vai doer Foi? Olha, uma trilha eu não paguei Hã? Uma trilha eu não paguei É Como é? Vamos embora E por que que o freio Esquentou Doideiro Parou geral Bora Traseiro Agora lascou Tô sem freio de traseiro Tá Tô Tá faltando O risco tá quente Eu não sei Tá maluco Ele é muito alto Tá doido Tá 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 Pouquinho Vamos botar o MT-200 É aí, a gente pôr outra vez, não é? Espera aí, gente, aí embaixo Vamos pôr lá É, vamos pôr lá mesmo Por aqui, ó, pra você cair um triste Tranquilo, Zane? Tranquilo Não machucou, não? Não Eu sofreu de trás, velho Caraca, mas eu achei que ia doer Só cair Cuidado aí O guidão da tá torto aí Depois eu vou ajeitar O freio de trás Desconto o da freio Botar o MT-200 Aí, dois Aí, rampão Mano, trilha do Vale da Lua, galera Já deixa o joinha Curte, comenta, compartilha com a galera Se inscreva no canal se você não é inscrito Deixa o joinha Assina membros Ajuda a gente financeiramente aí como membro, galera Mas vamos que lá Daniel capotou, capotei Pena que parou de gravar Meu tombo, quando eu caí, parou a gravação Pô, que maneiro Cai pro lado, no meio do mar Acho que foi legal, foi legal Muito maneiro Tem freio, não Acabou? Aham Ih, cara É Tem É, tem o outro a botar Não sei o que aconteceu, cara Será que a gente esquentou, não? Tá quente, tá Pouquinho, mas, pô Não era pra acabar Ele já tava meio bichado Agora, ó Agora tem Pegou Deve ter esquentado Tá usando qual foi isso? Ah, esse aqui veio malucado Eu meti Dot 4 nele É Então galera, depois da queda Deixa eu ver se eu consigo filmar aqui Cai de lado aqui Daniel deu um mortal Daniel deu um mortal pra frente aí Todos bem aí? Todo mundo bem? Primeira vez que eu não caio Aí Show E o parceirão aqui, ó PC17? Isso aí Aí galera, inscreve no canal do colega aí, ó Valeu? Valeu Então rapaziada Eu vou despedir daquele jeito Valeu, valeu Tchau, tchau Fui! Fui!